Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Jocely. Eu sou analista financeiro da InTrade. Continuando aqui a nossa série de dicas de investimento. A gente começou pela Google, semana passada. Hoje a gente vai falar sobre a Decoagro. Vou dar aqui uma síntese do que a Decoagro é, como é que ela trabalha, em quais campos, como é que ela vende, como é que ela tem um relacionamento com seus investidores. E no final eu vou passar pelo gráfico, fazer uma análise básica de gráfico, só para mostrar para vocês essa oportunidade de investimento e explicar por que eu considero essa uma oportunidade bastante interessante. Bom, como eu falei, a Decoagro é uma empresa que tem sede em Luxemburgo. Entretanto, ela trabalha com agronegócio na América do Sul, principalmente na Argentina e no Brasil. Tem algumas terras no Uruguai e Paraguai, mas não são muito relevantes para a empresa. A empresa trabalha principalmente na Argentina e no Brasil. Ela tem 300 mil hectares de terra cultivável e, nessas 300 mil hectares, eles trabalham em três campos extintos. O negócio agrário de cultivo e colheita, que é um negócio mais básico, apenas colhe. No caso, cultiva, colhe e trabalha num agronegócio bastante simples. Eles produzem açúcar, etanol e energia, que é um pouquinho mais desenvolvido. Eles mesmo já pegam o açúcar, já transformam num produto final. Às vezes eles vendem B2B, às vezes B2C, então é bastante interessante. E na terceira, terceiro campo que eles utilizam é a transformação de terras subutilizadas. Esse ponto é muito interessante, porque, vou explicar mais ou menos como é que funciona. Bom, eles pegam uma terra que não é muito bem aproveitada, não é muito fértil. Eles colocam tecnologia em cima disso. Assim, eles tornam a terra mais valorizada, embora a terra que não era tão cultivável se torna uma terra muito, muito fértil. E aí, a partir disso, eles têm duas opções. Normalmente, eles trabalham com duas opções. A primeira é, eles vendem essa terra, por exemplo, eles compram uma terra por um valor X, colocaram tecnologia em cima e vendem por um valor 2, 3X, então eles ganham lucro em cima disso. Ou eles mesmos utilizam a terra para fazer colher, cultivo, enfim, qualquer tipo de atividades para a empresa. Então, isso é bastante interessante. Eles têm um know-how que proporciona esse diferenciamento de mercado e essa aplicação de tecnologia nas terras. Bom, falando sobre análise fundamental agora, saindo um pouquinho da definição do que é empresa. A Deco Agro, ela não paga dividendos. O que são dividendos? Dividendos são mais ou menos os lucros que a empresa tem e ela divide entre os acionistas, seja num período X de tempo, seja trimestral, seja anual. A empresa não paga nenhum tipo de dividendos, entretanto, ela vem se tornando atrativa nos últimos anos por algumas razões. A primeira razão delas é o buyback, aconteceu entre 2016 e 2017, de 5%. Também vou explicar o que é o buyback. Bom, o buyback é quando a empresa compra de volta as suas ações. Como assim? Bom, ela acha que no futuro ela vai se valorizar. Então, quando a empresa se valorizar, ela mesma vai ter esse capital. Então, além de ela ter um crescimento, ela vai ter um capital próprio investido na empresa, ou seja, ela está investindo em si mesma. Isso mostra que no futuro a empresa tende a crescer, porque se ela mesma está comprando suas ações, quer dizer que ela acredita no seu potencial, ela acredita no seu crescimento. E o buyback de 5%, dois anos atrás, foi bastante interessante, mostrou para a gente que tem um potencial de crescimento. E por último, o preço por valor contábil, que na signa em inglês é P sobre B, está abaixo de zero, ou seja, as ações estão subvalorizadas, a empresa não é tão comentada no mercado. Só para ter um efeito de comparação, as suas principais concorrentes têm um preço por valor contábil que é 1,59, enquanto a Deco Agro está abaixo de zero, está abaixo de zero, desculpa, está abaixo de 1. Então, é bastante interessante, essa oportunidade de investimento pode ser bastante boa. Crescimento futuro. Bom, apesar da empresa trabalhar com commodities, existe um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, muitos de vocês já devem ter escutado isso, e esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai beneficiar muito as empresas do agronegócio do Mercosul, ou seja, do Brasil, da Argentina ou de outros países, e a Deco Agro entra nisso porque ela trabalha com um agronegócio. 82% dos produtos agrícolas estão em tarefa zero de importação na União Europeia. Lembrando que o custo de se produzir alimentos aqui no Mercosul é muito mais barato que na Europa, porque a gente tem menos regulamentação, enfim, o nosso espaço também é maior. E apesar de terem algumas cotas, como no arroz, açúcar, nesse Tratado da União Europeia, o Mercosul será o principal exportador de carne bovina para a Europa, ou seja, vão ter algumas cotas nesse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, mas muitos dos produtos entrarão de forma livre da União Europeia, então é uma possibilidade, é um potencial de crescimento muito bom para a empresa, e ela tende a aproveitar bastante essa situação. Lembrando que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia tem que ser ratificado por todos os países de ambos os blocos, mas como já houve um acordo inicial, já é um ótimo indicativo que tudo isso vai ser ratificado e vai dar certo talvez em alguns anos, mas é um potencial bastante interessante. Como eu falei, vou fazer uma análise de gráfico agora, uma análise final. A Deco Agro teve sua IPO lá em fevereiro de 2011, então vocês podem ver que o preço começou aqui por volta de 11 dólares, teve uma alta bastante grande, chegou a um período até a 13,82, depois teve uma queda bastante brusca, teve seu mínimo em 5,98 lá em meados de 2013, depois teve mais uma alta, desculpa, chegou em 13,25 novamente, então ficou oscilando na casa entre 5 e 13, agora a Deco Agro está em 6,75, e como tudo que eu mostrei agora tem o potencial de crescimento, eu botei aqui alguns níveis interessantes, por exemplo, o nível 7,81, que já serviu como suporte e resistência por algumas vezes no gráfico, 10,34 e, claro, 13,25, que foi o topo em 2016, e 382, que foi o topo máximo lá em 2011. Então, são alguns níveis bastante interessantes para quem quer atuar na Deco Agro. Lembrando que análises fundamentais são mais importantes que análise de gráfico, mas, como eu falei, análise fundamental também mostra um potencial muito bom, análise de gráfico só corrobora para isso, beleza? Meu nome é Jocely, eu sou analista financeiro da Olymp Trade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem qualquer tipo de dúvida ou uma opinião diferente da minha, coloquem nos comentários, vamos fortalecer o debate aqui, e eu vou sempre dar uma olhadinha e responder vocês, seja qual for a dúvida ou comentário, ou opinião diferente, enfim. Valeu, abraços e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!